Olá Montes Alves, quem fala aqui é o vereador Rondes Veigo. Queria levar uma mensagem aqui para todos os professores, para todo o pessoal da educação, que eu irei apresentar um projeto de lei para um plano de cargos e carreiras para todos os professores do município de Montes Alves. Um abraço e vamos junto.